E olha, a exposição imersiva Sírio de Sensações já está aberta ao público. Ela traz uma experiência de imagens, encanto e fé de homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Dá só uma olhada. Sons, movimentos e energias que antes só podiam ser sentidas durante o Sírio de Nazaré, agora fazem parte do Complexo Feliz Lusitânia. A exposição Sírio de Sensações reúne obras digitais e físicas que retratam os símbolos e rituais praticados durante a festividade, promovendo aos visitantes uma experiência única e inigualável. A exposição é um momento de entrar em contato com símbolos, ícones, sensações, emoções. Todas as coisas que a gente vive no Sírio se encontram aqui. Ela é inclusiva para todos, trabalha a questão do coletivo, para todo mundo realmente estar imerso e ter essas sensações que a exposição oferece a todos. A exposição começa pelo Corredor do Arraial, onde luzes e um brinquedo remetem os antigos arraiais do Sírio, recriando a atmosfera afetiva das tradições populares. Na sequência, a instalação grandeza das imagens exibe fotos de devotos, ao lado do Amazônia em Glória, representando Nossa Senhora de Nazaré como a rainha da Amazônia, cercada por uma metáfora visual da floresta Murukutu. O público não vai ver só obras do V.J. Lobo, vai ver obras da Melissa, do Guilherme, do Vito, de muita gente que faz o Sírio o ano inteiro. A exposição segue aberta ao público de forma gratuita até o dia 26 de outubro, de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, no Museu do Sírio, localizado no bairro da Cidade Velha. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você, o Jornal Cultura de hoje vai ficando por aqui. Jornal Cultura de hoje vai ficando por aqui.